Duas descargas elétricas, uma durante a madrugada por volta de 1h30 e outras 8h da manhã desta terça-feira, acabam matando 19 vacas, a maioria delas prenhas na linha Creolin, área rural de Saudade do Iguaçu. Informações dão conta que ainda muitos peixes que estavam no açude próximo ao local da descarga também acabaram morrendo. Donos da propriedade contam que o galho em um poste na rede elétrica teria provocado a descarga elétrica que matou os animais. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados.